Eu trabalhava com o Luciano Silva, o Luciano Silva até hoje é narrador, ele tem uma empresa, ele trabalha com os filhos, ele faz cobertura das modalidades, principalmente de futsal, do futebol amador, do futebol profissional, enfim, faz em tempo real as coberturas. Eu trabalhava com ele, teve uma época terceirizado também na Galega, aliás, o que eu trabalhei na informalidade na minha vida, tanto é que eu não me aposento mais, não me aposento mais por trabalho só, por tempo de serviço, só por idade mesmo. Fiz uma consulta recente aí, eu disse que não me resta outra alternativa, então vamos trabalhar. Estava com o Luciano, às vezes na Galega e às vezes, mas ele ia para Galega também, pula muito de galho em galho e também nessa TV comunitária. Era um programa que era apresentado na segunda-feira à noite, pelo Luciano eu tinha participação, mas às vezes era muita gozação e, como eu te falei, rádio, me sentia muito legal à vontade, cabeleira. Tu tinha aonde? Era grande, era grande, cabeleira. Coincidia com banda, com música, nem aí, quebrava um galho lá. Como a gente ganhava pouco em rádio, era um plus ali, que também era muito pequeno, mas de certa forma ajudava, era uma experiência. Aí o Alexandre me chamou lá, estavam recrutando em 2004 para a TV e quem era para ser contratado era o Luciano, ele, porque a TV veio para cá sem nenhuma estrutura, sem nenhum equipamento e o Luciano já tinha uma base de equipamento para fazer uma cobertura de um jogo, de uma entrevista, tinha câmera, tinha microfone, enfim, mas não estava acertado oficialmente. Aí o Alexandre Gonçalves, ele trabalhou muito tempo aqui, mas saiu e ficou ausente aqui em Blumenau. Aí ele contratou as pessoas por consulta. Eu fui contratado por consulta porque ele não me conhecia. Por indicação? Por indicação, isso aí. Boa palavra, isso aí, André. Por indicação. Não deixa de ser uma consulta também. Sim, sim, sim. Ele consultou alguém que indicou. Isso, isso, isso. Foram quatro, cinco pessoas assim que ele tinha um círculo de amizade, mas do meio... Ele contou, aham. Ah, ele chegou a contar? Ele contou que ele realmente não sabia quem que era e ele foi muito ali na opinião da pessoa. Isso, na opinião das pessoas. Quem que era essa pessoa que te indicou? Olha, eu sei que é complicado. Não, foram mais, é. Porque eu acho que eu vou... Mais um... Eu sei que ele conversou com o Marcão, que eu trabalhei muito tempo com o Marcão. O Marcujana, da rádio. Deixa eu ver. Teve mais umas figuras aí, mas é bom eu nem... Para não ser injusto. Não é, para não... Porque o Luciano estava contratado. Tá. Aí eu fui... Saquei. Eu entrei no lugar dele. Ficou ruim a relação com vocês? Não, não prestou mais depois daquilo. Até hoje? Até hoje, infelizmente. Pena, cara. Mas tinha uma ligação legal. É legal. Mas a primeira coisa que eu fiz... Mas primeiro, só voltando. Sim, claro. É que eu precisava dar uma fita. O Alexandre, pai, eu ouvi falar que... Preciso ver, né? Que tu leva jeito. Eu digo, eu nunca fiz TV, cara. Fiz ali, faço ali. Não, mas eu preciso ver. Ver alguma coisa. Tu tens alguma coisa? Eu digo, tem uma fita... Tá lá no Eduardo Corsini, que hoje é o presidente do BEC. É que o Luciano tinha uma ligação forte na época com o Corsini. Tá. Com o programa, enfim. O tempo do Madureira. Outro time lá, outro projeto do Corsini. Mas o Alexandre falou, eu preciso para ontem, cara. Aí o que fazer? Eu sei que entrei em contato lá em casa com a minha mãe, que falou com o meu irmão, Denilson, saudoso Denilson. E ele pegou a motinho dele, foi, pegou essa fita e entregou para o Alexandre. É uma fita desse tamanho, aquelas fitas... VHS? Isso, VHS. Entregou, no outro dia ele me ligou. E aí? Vamos, embarcaram? Mesmo, aquele jeito dele, né? Topas? Tá, e aí? É, vem cá, vamos conversar. Daí fui lá, conversei. É, realmente. Tem dificuldade, mas eu acho que... Se tu aprimorar, se a gente te lapidar, eu acho que vai. E aí, Topas? Boa, cara. Vamos embora? Nunca quis fazer TV, mas... Sim. Bora, não posso dizer, não, por que que eu vou... Se eu digo não para uma oportunidade dessa, amanhã... Eu disse sim para tantas outras, né, cara. Pô, e essa ali é uma... Mas a primeira coisa, André, primeira, até hoje, cheguei em casa, não tinha celular de novo na época, eu não tinha, já estava aí o celular, mas eu não tinha celular na época. Eu sei que eu cheguei em casa, eu passei a mão no telefone e liguei para o Luciano. Primeira coisa que eu fiz, é bom ficar registrado isso, a relação realmente azedou, não prestou mais, não de minha parte, mas fazer o quê? Eu digo, Luciano, eles me chamaram para trabalhar na TV, mas quero te dizer que eu não estou tomando o teu lugar, eles me convidaram, eu não me escalei, eu não pedi para trabalhar, eu nem sabia dessa seleção. Aí ele já me antecipou, eu sei, alguém me derrubou, me sacaneou, eu vou descobrir, mas fique bem claro, Luciano, eu não tive nada a ver com isso, eu não podia dizer não. Entendi. Tá ok? Ah, tudo bem, mas... Dali não prestou mesmo, cara. Não, não prestou, aí eu virei persona não grata, nunca mais falamos, não me cumprimentou mais, daí eu também não posso chegar e... E forçar uma situação, né? Forçar uma situação, se ele não está afim. E ele continua no esporte também, assim? Continua, continua. Cara legal, já chegou, mas ficou... Ficou muito chato isso ali, infelizmente, uma pena. Vocês se cruzaram algumas vezes, então? Algumas, em jogos, em campos, assim, né? Mas é só que ele... Tu de um lado, ele de outro, né? Não, não, já deu, já deu.